DJ Digo Bitch Só Matelão E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Vai sentar Em cima da piroca Senta Em cima da piroca Que hoje o DJ vai te calucar já gostosa Senta Em cima da piroca Que hoje o DJ vai te calucar já gostosa Que hoje o DJ vai te calucar já gostosa Ela vai se sentar, ela vai se sentar, ela vai se sentar, ela vai se sentar Rouba o cu do meu bacana Que ela vai sinta, que ela vai sinta, que ela vai sinta Mas senta, em cima da piroca Redolão, em cima da piroca Senta lá, em cima da piroca Que hoje o DJ vai te cantucar essa gostosa Ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?